A Câmara Municipal de Ponte Lima celebrou hoje protocolos com as três maiores entidades desportivas do Conselho. O Clube Náutico, a Escola Desportiva Limiana e a Associação Desportiva Os Limianos. O apoio financeiro dado pelo município visa assegurar o fomento desportivo, sobretudo nos escalões mais jovens. Naturalmente que o desporto em Ponte Lima está bem a avaliar pelos resultados desportivos, mas acima de tudo, porque isso para nós também é muito importante, avaliar pelo número de atletas, de cidadãos, que cada vez mais praticam desporto, quer de uma forma organizada, de uma forma federada, em clubes, mas também muitas vezes de uma forma individual. E portanto hoje a prática desportiva, o lazer, a atividade saudável é realmente para nós muito importante, porque isso é fundamental para a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Os representantes das três entidades mostraram-se satisfeitos com este apoio. Fernando Pimenta, atleta do Clube Náutico de Ponte Lima, falou-nos ainda da sua preparação para os Jogos Olímpicos de 2016. Mais que o apoio financeiro, também é o apoio que nos dão, portanto, no âmbito geral. É sinal que nos reconhecem como uma entidade que trabalha em prol da unidade. Tanto este apoio, porque é o maior apoio que temos, como são importantes todos os apoios que possamos vir a ter. Este ano, excepcionalmente, temos várias equipas a participar nos campeonatos nacionais, o que implica várias deslocações, como ainda este fim de semana, temos uma deslocação à Madeira com a equipa sénior. As equipas de júniores juvenis também estão nos campeonatos nacionais todas as semanas, ou seja, uma semana vão os juvenis, outra semana os júniores, também para Trasmontes, zona de Guimarães, Braga, são sempre muitas as deslocações que temos que fazer semanalmente. Por isso, qualquer apoio é bom e este será muito melhor, porque é o maior. O Clube Náutico tem uma atividade bastante distribuída por parte do Conselho, não é? Chegamos a quase todos os jovens do Conselho, também temos muitos sócios e sem dúvida que este apoio é muito significativo para aquilo que é a nossa atividade. Vamos ter agora, em um ano de 2016, recheado de competições. Lembro que o Clube é campeão nacional por nove anos consecutivos, vamos tentar agora o décimo ano, será um marco histórico, num ano em que será também os 25 anos do Clube, e que, por outro lado, será o ano dos Jogos Olímpicos, onde o Pimenta irá participar mais uma vez numa competição olímpica, por isso temos bastante interesse em ter todos os apoios possíveis e imaginários para conseguirmos chegar aos nossos objetivos. Os clubes é um apoio importante, às vezes é um bocado de ar fresco que se apanha, e também é uma parte para os próprios clubes e dirigentes ficarem um pouco mais motivados, muitas vezes, para continuarem o trabalho e verem que também têm o reconhecimento e o apoio da Câmara Municipal. Sem dúvida que, mais do que o apoio financeiro, o apoio da população em si, das pessoas que me acompanham no dia a dia, é das coisas, dos apoios mais importantes. Claro que, patrocinadores, o clube, todos fazem um grande esforço, agora, claro que, quando se trata mesmo das pessoas em si, quando acreditam também no nosso trabalho, e que nos apoiam, quer nos momentos bons, quer nos momentos mais difíceis, é sempre um bom tónico para se conseguir bons resultados e conseguir lutar nas provas até ao final. É assim, a meta agora, depois do apoiamento olímpico, acho que já todos sabem, é chegar lá, lutar pelas medalhas e, se possível, trazer a medalha de ouro, esse é o grande objetivo. O apoio financeiro às três entidades teve um valor total de cerca de 86 mil euros.